E aí povo, Dragon aqui, e hoje eu tô aqui pra jogar esse troço, esse YS Origin Ninguém me recomendou isso e eu não sei o que que é exatamente, mas me pareceu um pouquinho interessante na... Na Store, então, deu vontade de jogar, sei lá o que que vai acontecer, mas... Vamos dar uma olhada, vai que é bom, né? Eita, eu não falo isso... Eu não falo isso... Eu não falo isso... Na história que era sua mãe... Com a magia, poderíamos fazer um dos milagros. Com a magia, poderíamos fazer um milagros. E com a lava, poderíamos ampliar esse poder de magia. Graças a eles, nós cria que os poderes de Ys durariam uma eternidade. Mas, souda, um desastre frappa Ys. Beaucoup de monstres demoníques estão aparecendo e começaram a envairir Ys. As forças diabólicas têm tudo feito para a terra, mas todos os habitantes estão sauvados no templo de Salomão. Nós dizemos, a fim do mundo. Então, a pele no arroz que salvou a Ys da ruina, pois ela levantou os templos nos heróis. Mas, após esses assustos fugitivos, os dimens construímos um outro torre, e uma nua de monstres estão passando em direcção do Sanctuário. Ys, menacê de tomber. e que 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 Enquanto! Meu chão! Amém. Podia ter dublado isso aqui, seria bem mais legal, gráfico Old Style com escrita Old Style atualmente. Amém. Monte Precious. Conte-me a árvore no meio do nada, como é que a árvore ia parar eles? É uma árvore que fala. E morreu. E morreu. Hum, parecia mais alto antes. E aí, teleporte aí. Tchau. 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 Parabéns você é uma definhada, onde todo mundo consegue, menos ela. Parabéns você é uma definhada. Parabéns você. 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 O que é isso? O que é isso? O que é o X? Será que é o trocinho de... O que é isso? O que é o X? O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? O cara eu me teleporto para dentro das paredes. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, é o azul. O que tinha aqui? O que é o azul? 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 O azul? O azul? O azul? O azul? Ah, agora só falta ele aparecer de novo aqui na minha frente, vum, de novo. Não, tá morto. Foi daqui que eu vi? Bizarro, não tem menu, não tem? Não, não foi dali que eu vi. Não, não tem? Não, não tem? Não, não tem? Vamos lá. 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 Vamos ver. Ask. Ah, tem que apertar Ask porque porra, não tem... Não podemos botar um botão no controle. Vamos lá. O que é o top? Ah. Ok. É o que temos, né? Ah, um doggie. É, é, muito bonitinho. Tá perguntando alguma coisa. Ah, toma aí. Foda-se. Um doggie. 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 Uh. Vamos lá. Agora o otário vai aonde? Vamos lá. 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 Vai na fight! Uh oh! Valeu! Ok! Eita porra! Vai, 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 vai! Eita! Ah, vai ser assim o tempo todo, né? Que palhaçada! Normal! Uh oh! Bate um pouquinho e corre! Ah, que lindo! Gostaria de saber como é que eu uso vida! Ah, que sonho! Porra, peguei um monte de troço de vida e agora não sei usar! Os botão nada funciona! Ah, tá piorando! Situação! Ah, ah! Piorou mais! 2, 2x1! Aí não, hein! Porra! Piorou! Então tá! Eita! 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 Não quero de pegar pega! Torre! Aí, aí! Aí, aí! Ah, meia dúzia agora só! Ah! Ai, caralho! Tão de sacanagem comigo! Agora vai! Tchau pra vocês! Dai, brofogar! Tchau! Mas eu ainda quero saber como é que eu uso vida! Nem eu! Os botões continuam não funcionando! Ah, achei! Inventório! Tchau! Deixe! Conforme! Conforme! E nós! Tchau! 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 E não era pra ver como aumentar a vida Definitivo Quer dizer Se o cara se ferra no boss Já era